Eletrobras apresenta Vida de República Oxi, 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 oxi... Tá tristinho, ué? Meus pais venderam o sítio. Tava lá ajudando eles com a mudança. Como assim? E as frutas? E os legumes? Sem frutas, sem legumes... Secou a fonte. Tá, mas a sua mãe me fez aquele doce que ela prometeu? Ai, Leandra, que horror! Hum... Espero que eu vou sentir falta da sud, sabe? Tomar banho no verão... Perninha... Perninha? Perninha, minha ovelha. Perninha. Tadinha da perninha. Não fez nada pra merecer isso agora. Não vai ter ninguém pra tomar banho junto com ela, pra botar roupinha. Olha, Fábio, agora bola pra frente. Agora é isso, né? É, não adianta ficar deprimido. Amanhã mesmo eu vou no mercado comprar verduras bem fresquinhas e vai parecer que veio do sítio. Mas não é a mesma coisa. Fábio, 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 Fábio. Ó... Isso vai te distrair. Fazenda virtual, Marco. Fazenda virtual, não, obrigado. Não sei como é que isso vai ajudar. Vai por mim. Vai por mim. Tu clica aí, eles plantam. Mas... Mas é só por um tempo, tá? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não tem que sair. Leandra, tem beterraba aí? Troco por sementes. Feito! É... Valeu por ter vindo comigo. Que isso? Eu não ia deixar você sozinha. São 73 e 75. Tudo isso? Vão levar ou não vão levar? Bom, acho que sim, né? Mas se a gente for comprar isso tudo mesmo, não falir. Ai, a mamata acabou, meu Deus. É? Tudo acaba um dia, criançada. Na verdade, segundo o princípio da conservação de energia, minha senhora, nada se cria e nada se perde. Isso pode valer no colégio, mas na vida real acaba sim. E o tempo de vocês acabou. É pagar ou ir embora. As duas estão certas. Tudo se transforma. Só que essas transformações podem ser irreversíveis, fazendo com que algumas coisas, de fato, um dia terminem. Como assim? Eu não entendi. Ele tá com vocês? Sim, tô. Uhum. Vamos pegar uma transformação simples como exemplo. No fogão, a energia química do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, se converte em energia térmica na chama. Mas essa energia térmica, usada ou não, se dissipa no ambiente e não vai voltar a ser energia química de novo. Essas transformações são a base de qualquer fonte de energia, seja ela renovável ou não renovável. O gás de cozinha, por exemplo, é uma fonte fóssil de energia e não renovável. Os combustíveis fósseis largamente usados nos dias de hoje são de origem mineral, como, por exemplo, o carvão mineral, muito usado na indústria e nas usinas termoelétricas. Os outros derivados do petróleo também são de origem fóssil, como a gasolina ou o óleo diesel. Ah, e entre as fontes não renováveis tem também o urânio, usado na energia nuclear. O que foi, minha senhora? Eu tava sem equipamento de segurança. Tô tentando ouvir. Uma questão importante sobre as fontes fósseis de energia está na relação entre o seu tempo de formação e o seu tempo de uso. Esses combustíveis são formados pela decomposição de matéria orgânica, restos de animais e plantas que sofreram a ação de pressão e temperatura altíssimas ao longo de milhares de anos. Mas nós estamos consumindo essas reservas rapidamente. Ora, se nós consumimos mais rápido do que a natureza consegue repor, não precisa ser um gênio para descobrir que um dia as reservas vão se esgotar. Hum, eu entendi onde é que tu quer chegar. O problema da república é como dos combustíveis fósseis. A gente usava os produtos do sítio do Fábio sem se preocupar que um dia pudesse acabar. Na verdade, não era a minha intenção relacionar as duas coisas. Mas cada um aproveita como pode. Recentemente foi descoberta uma gigantesca reserva de petróleo na camada pré-sal do Brasil. A quantidade ainda está sendo avaliada, mas prevê-se que poderão dobrar ou até mesmo triplicar as atuais reservas brasileiras. O Brasil tem a perspectiva de se tornar um grande exportador de petróleo e talvez também um exportador importante de derivados de petróleo. Já existia produção com jazidas em pré-sal um pouco no Brasil, no Espírito Santo, mesmo na costa do Golfo do México, mas não nessa profundidade com os desafios tecnológicos e a esta distância da costa. Então, é uma nova fronteira geológica, uma quantidade que se considera muito grande do recurso. Isso coloca o Brasil numa condição um pouco diferente das outras economias emergentes. Marcos, o que eu faço com os morangos? Estoca até o próximo mês, até os preços subirem. Estocar morango por um mês, tá louco? Isso é um jogo! Acho que eu vou precisar fazer uma nova horta. Você acha que isso vai funcionar? E por que não funcionaria? Se a gente tiver uma horta, não vai precisar comprar nem fruta nem legume. É, isso parece até mágica pra mim. Eu adorei a ideia. Mas eu acabei de fazer uma horta nova. Tá falando do quê, Fábio? Daí a gente vai ter uma fonte renovável de alimento, não? É, pode-se dizer que sim. Ai, bem-vinda fonte renovável. Do que ela tá falando? Umas paradas estranhas aí. Umas paradas aí? Eu me quebro explicando tudo e você me vem com umas paradas aí? Apaga! É bem simples, Lê. A horta vai ser a nossa fonte renovável de energia. Uma horta, assim como qualquer plantação, é uma fonte de bioenergia. Ao contrário do petróleo e do carvão, a bioenergia é uma fonte de energia renovável. O mesmo ocorre com a radiação solar, a energia hidráulica e a energia eólica. Na história da humanidade, as primeiras fontes energéticas aproveitadas pelo homem foram as renováveis. Mas elas foram sendo substituídas por fontes fósseis a partir da Revolução Industrial, quando se começou a queimar carvão para fazer funcionar as máquinas nas fábricas e os trens que estavam surgindo. Hoje em dia, no entanto, estamos voltando às fontes renováveis, pelo seu caráter sustentável. Ao contrário das fontes fósseis, as fontes renováveis são muito menos nocivas para o planeta e não tendem a se esgotar. Nesse aspecto, o Brasil serve como modelo para outros países, com grande parte da sua matriz energética já renovável. Muito bonito isso daí. Muito bonito, mas quem é que vai botar a mão na terra? É... Eu tenho aula toda noite. Ah, eu adoraria, mas a ONG vai me ocupar todo tempo livre. É, e as senhoras da ginástica precisam de mim. Não olhem pra mim. Eu tenho minha faculdade. Ah, que nada, Marco. Todo mundo sabe que você não vai à aula um mês. É temporário. Só descobri que eu tô num curso errado. Pois então, enquanto o senhor não troca de curso, vai cuidar da horta. E o Fábio? Ele não é o rei da horta? Eu ainda tô traumatizado. Pra começar... Ansinho. Eu preciso de um ansinho. Isso não é um ansinho. Não. Não. Ainda não. Sério, Marco, não? Ainda nesse joguinho? Não vai trabalhar não, é? Eu avisei o chefe que eu tô muito abalado psicologicamente. Tesoura, regador, tesoura, regador, tesoura, regador, tesoura, regador, tesoura, regador... Pelo menos concentrado ele tá. E o Fábio? É definitivo. Não vai etcétera. Só adiena que você vis Investira pra eu Victor... Não é perfeito. Bom dia, meus filhotinhos! Como é que cês tão? Cês tão bem? Papai chegou! Nossa, Marco! Arrasou! A horta tá linda! Acho que já dá pra começar a colher, né? Ainda não chegou a hora. É... Tá, e quando é que vai chegar? Eu vou saber quando chegar a hora. Eu vou saber. Eu, mãe? Fábio, vem logo! Tá pronto! Cara, tô trocando sementes com essa sueca incrível! Hum, tá uma delícia. Arrasou! Adorei a cenoura. É, porretinha. Não vai comer sopa, Fábio? Não, não sou muito de sopa. Prefiro pizza. A partir de agora, a gente só vai comer o que vier da horta! Tá todo o resto pro lixo! Mas isso é desperdício! Xiii... Jogando comida fora. Agora pirou de vez. Ô, véi! Onde é que você arranjou essa iguaria aí? Quer um pedaço? Eu quero, véi! Ah, 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 ah! Cinco reais! Cinco reais! Cinco reais! Sente o cheirinho! Sente o cheirinho! É o cheirinho! Hum! Toma, toma, toma! Vai, 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 vai! Valeu, valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hum! Hum! Que bom que gostaram! Ainda tem bastante, tá? Dá pra comer outros dias. Hum! Que bom! Esse sal veio da horta? Não, veio do mercadinho. Quer um prato, Fábio? Ah, não, valeu. Tô sem fome. Então, eu vou ali pra sala, caso alguém mais fique sem fome. Hum, não sabe o que tá perdendo. Bom, eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito. Tava ótimo. Tava ótimo, né, gente? Tava ótimo. Os quibes. Os quibes é dez. Dez? É, e soltei bastante sopa na panela. O que vocês estão fazendo? Ah! Hum, ó. Me dá o riso, ódio. Claro, é pra já, senhorita. A gente precisa fazer alguma coisa com o Marco. Só menos ele temperar essa comida. Gente, eu preciso das minhas proteínas. Tempero, proteína, vai falando. Hum, alimentação saudável parecia uma boa, mas isso aí é exagero. A Leandra tá certa. Ush, vou falar básico, senão o Marco vai ouvir. A Leandra tá certa. Gente, eu achei que a horta fosse uma boa ideia. Não foi? A horta foi uma ótima ideia. O que faltou foi equilíbrio. A gente não deveria depender de apenas uma fonte de energia. Isso é um equívoco. A melhor estratégia é diversificar as fontes. O Brasil é um país realmente privilegiado, porque nós temos um mix de solução. Então, o mais importante é que cada tecnologia seja usada naquilo em que ela é mais eficiente. Então, o chuveiro elétrico, ele tem um papel. Mas, quando eu tenho necessidade de água quente, eu posso acumular essa água, então a energia solar ganha um espaço muito importante. Assim como a biomassa, a energia dos ventos, cada uma tem o seu nicho de aplicação. E é importante que isso seja obedecido, para que tenhamos processos mais eficientes. Nós estamos numa região privilegiada, que é Belo Horizonte. E Belo Horizonte é considerada a capital brasileira do aquecedor solar. Então, a tecnologia aqui, ela está bem difundida. Tem uma placa que é instalada sobre o telhado, ela está posicionada sempre para o norte. Ela capta a energia do sol e essa água é armazenada no reservatório térmico, que sai dele também uma tubulação, que vai até o banheiro, é onde tem um registro para o uso da água quente misturado com a água fria. Aqui em casa, são sete, oito banhos por dia. E mesmo assim, a água do que está no bole agora, dá para hoje e para amanhã. Ganha o país que economiza energia e, principalmente, desloca o consumo de energia no horário de ponta. Com isso, há a postergação de investimentos. Vence o meio ambiente, porque nós temos menos necessidade de geração e transmissão, menos barragens ou outras formas de energias com combustível fóssil. E ganha o consumidor final, porque ele economiza de 30% a 50% a sua conta de energia no final do mês. Então, acho que todo mundo ganha. As diferentes fontes de energia se completam, todas unidas para um bem comum. Quando uma falta, as outras devem estar ali para suprir as necessidades. Como colher da horta, mas também comprar do mercado, né? É, isso aí. Pessoal, a sopa de mandioquinha está servida. Ai, só há uma coisa a fazer. Ah, o quê? Alguém vai me explicar o que está acontecendo? Ó, a primeira regra é que você tem que ouvir o que cada um tem a dizer sem falar nada. Mas isso é besteira, eu... Só quem está com a almofada da confiança pode falar. A almofada da confiança? É, Grilo, é. Ô, Marco, vou ser bem sincera. A sua obsessão com a horta passou dos limites. A gente se reuniu e decidiu que tem que ser controlada. Não estou vendo a almofada da confiança com você. Vai, Grilo. É, isso é meio constrangedor, mas Marcão, a parada é a seguinte, a gente não pode viver só de horta. A gente tem que comer de tudo, carboidrato, proteína, até gordura e açúcar. A gente tem que... Eu fiz os cálculos. Com a produção da horta, as contas da República baixaram consideravelmente. Isso significa que com essa economia a gente pode pedir uma pizza uma vez por semana e ainda sobra um dinheirinho. Terminou? Tcharam, calabresa, tua favorita, segura aqui que tem mais, ó. Pá, teu laptop de volta, Marquinhos. Olha só. Com recorde de sementes e tudo, tá aí, ó. Deixa eu pegar um pedaço aí também. Hum, tá bom, tá muito bom, mas bem que um manjericãozinho fresco por cima assim é que aí bem. Pelha do Dia Ah, esse solzinho. Graças a ele temos energia, fóssil ou renovável. Eu aprendi que nós temos que misturar pizza e salada. Ah, é bem se ver que você não aprendeu nada, né? O Fóbio pode ter distorcido um pouco as coisas, mas o princípio tá certo. Assim como as nossas fontes de alimentação, a gente precisa diversificar as nossas fontes energéticas. Aí, Marco, tem que diversificar, cara. Tem que diversificar. Só tem morango aí. Quem tem que resolver isso? Quer uma cenourinha? Quer morangu? Quer uma cenourinha? Diz quem quer essa? Morangu? Quer uma cenourinha? Música Uma parceria Eletrobras Procel, Ministério de Minas e Energia, Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.